Salve guys, aqui é o Zé que estraizando mais um vídeo pra vocês no canal e nós vamos falar um burguinho do nosso Champions Arena e fazer alguns comentários de algumas coisas pra responder algumas dúvidas que a galera tá vendo no Telegram e no Discord e algumas pessoas nesse comentários também, beleza? Então vamos nessa, a gente tá aqui no Champions Arena, tá? Com uma ultra cluta, ó Pra quem viu, viu que a gente fez uma pontinha, porquerinha no lendário que a gente fez uma outra pontinha, puxando os campeões, volta pelo oramento e a gente tá com a terceira conta aqui agora meu pau, a gente já tem um campeão que é 5 estrelas, tá? Pra responder, duas dúvidas muito importantes Primeira dúvida Re-roll de conta Será que realmente vale a pena dar re-roll ou não? E também, como tá funcionando o sistema de farm do jogo relacionado a dinheiros, beleza? Então, vamos trocar uma ideia Então guys, quando a gente vem aqui pra essa pontinha A gente tá aqui com a nossa Faraela Que já é um personagem de 5 estrelas, beleza? Fazendo um comparativo com a outra conta que a gente tem A Sofia no lendário A gente vai ver uma grande diferença em uma coisa, tá? Que é simplesmente o sistema de promotion Que é você subir o campeão de nível no quesito fragmentos, tá? Eu não vou precisar necessariamente logar a outra conta Porque eu vou precisar mostrar isso aqui com uma outra perspectiva Então vamos nessa aqui Então, vamos lá Tá tendo um erro muito grande na parte da galera Que é a questão em do aprimoramento Re-roll não vai valer a pena Porque você vai ter que correr atrás de fragmentos, tá? Numa visão geral do game Que isso tá corretíssimo, tá pessoal? Uma visão geral do game Que isso tá corretíssimo Porém, isso só se aplicaria com uma determinada situação Que situação é essa? Em que os que estão de aprimoramentos Fossem relacionados a grade E não é isso que acontece Como assim, Zat, não é isso que acontece? Isso não faz sentido É, guys Isso realmente não faz sentido Mas realmente não é assim Eu vou mostrar pra vocês aqui agora Isso daí, tá? Vamos pegar um parâmetro aqui Que é o seguinte A gente tem alguns campeões Que tem contagem de fragmentos diferentes, tá? E no que é que isso vai se aplicar No que é que isso vai se aplicar Primeiramente Esse nosso campeão aqui O Zack Ele é um campeão que Primordialmente Ele é um campeão de Uma estrela Um campeão branco, tá? E ele já passou por um upgrade Beleza? E aí é que entra o grande pulo do gato Qual é o pulo do gato? O primeiro upgrade Ele tem alguns custos fixos Pra todas as grades O que é que isso quer dizer? Vocês vão reparar aqui ao lado Que a nossa faraela Ela precisa de 15 fragmentos Pra poder dar upgrade Beleza? Pra virar red Enquanto A nossa Sofia Ela precisa de 20 fragmentos Pra poder virar dourado E depois do dourado Ela vai passar por um outro sistema De upgrade Beleza? Assim como é o mesmo caso Do nosso leopong Então o que é que isso impacta Na questão do reroll Impacta no seguinte pessoal Vamos fazer uma conta básica Aqui no OLE Tá? No momento em que você adquire Um personagem De fundo Dourado Já prioridade Você vai precisar de 15 fragmentos Pra transformar ele pro red Beleza? E o que é que isso quer dizer? Voltando um pouquinho aqui A gente vai ver a seguinte situação Tá? Nas nossas missões A gente vai ter dois tipos De missões Tá? Que vão impactar nisso Que é a missão diária E a missão semanal Beleza? Tendo em vista que Na missão semanal Você vai ganhar Cinco fragmentos Tá? De um campeão Que você já tenha De um campeão Que você já tenha E isso Quer dizer também Os campeões De fundo Dourado Original Beleza? E você consegue aqui Mais dois Ao dia Beleza? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer Que no período De cinco dias Se você adquirir Um campeão Dourado É Desde o início Da classe já adorada Você vai conseguir Dar upgrade pra ele Pro Red Tá? E isso adianta muito o Red Por quê? Porque o seu nível De consumo Ele vai aumentar A partir do segundo Upgrade Copiou? Então seria Essa pegada E vocês conseguem ver Essa diferença aqui No exemplo Que eu vou mostrar Tá? Eu vou queimar Um pouquinho Dos meus recursos Apesar de não utilizar Esse campeão O Zec Pra poder pegar E fazer esse esquema Então a gente tem aqui O Zec Que vai partir Pro princípio Do Azul Tá? E tendo em vista Que ele já é Um campeão Que ele vem de fundo branco Ele já tem um curso adicional Então a gente vai dar Um promover Pra ele aqui Pro Azul E agora ele tá na mesma grade Do Leopold Porém Olha a diferença De consumo Que a gente tem De um pro outro Por quê? Porque o Leopold Ele já veio pra gente Nessa grade Então o custo dele É diferente Do que se a gente Fizer um campeão Dando os upgrades Beleza? Por esse motivo Que é interessante Você começar Com um campeão No We Roll Beleza? Você criando outra conta E tendo mais em vista Que agora Tá muito mais tranquilo Porque A Gala Está dando a recompensa Retroativa também Pra contas novas Tá? O que quer dizer? Quer dizer que Se você criar uma conta Agora Hoje Nesse momento Tá? Você vai estar ganhando Os 30 invocações comuns Essas 30 invocações comuns Que ele todo mundo Já ganhou Tá? E vai ganhar No total Mais 11 Dessas invocações premium Que você vai poder utilizar Pra você pegar E tentar a sorte Com um campeão Fuku melhor Beleza? Então seria Essa pegada Agora vamos falar De uma coisa Que é a questão De valores Como é que tá Isso daí? Esse campeão red Ele é o which Vai dar diferença? Tá? Realmente vai impactar Pra que a gente comece A ter ganhos Com o game E tudo Guys Isso é relativo Tá? Isso é relativo Porém A gente precisa Ser sincero Com uma coisa Tá? O game Ele é Extremamente Pay to win Beleza? Extremamente Pay to win Uma das nossas contas Ela ganhou de recompensa Alguns diamantes Aqui do Top Nino Então assim O que é que a gente Precisa Pra conseguir Pegar o rolê? A gente Precisa Atingir o top 200 Três vezes Pra assim A gente fazer O NFT E começar A ganhar o VP Beleza? É Isso vai ser Simples de fazer Cara Isso não é simples Tá? Isso não é simples De fazer Porque a galera Que tá aqui No top 100 É uma galera Que tá absurda De forte Porém Não ser simples É diferente De ser impossível Beleza? Por que? Mano Quando vocês vão subindo os níveis Dos campeões de vocês Vocês vão habilitando Novos equipamentos Beleza? E com esses novos equipamentos Existe um equipamento Da qualidade roxa E esse equipamento Da qualidade roxa É um equipamento Que tem Um power Bust Absurdo Beleza? Ele tem um power Bust Absurdo Então assim Vamos ser sinceros Com uma parada Ô velho Mas da mesma forma Que você vai tá melhorando Outras pessoas vão tá melhorando Concordo contigo Beleza? Super concordo contigo Só que O que é que difere Uma pessoa Que entra num game Ou um free to play E consegue rentabilizar De uma pessoa Que caixa no jogo E as vezes Não consegue Dedicação Tá? Dedicação Eu não tenho que poder falar Que tipo assim Você vai poder pegar E puxar Isso daqui E você vai conseguir Ser melhor pra galera Nem tô poder falar Que você vai ser pior Tá? Porque tem gente Que entra no free Que tá no rank Porém Tá fazendo isso Desde o começo Quem pega as estratégias Mais cedo Quem pega as carros Mais cedo Vai usando isso De maneira mais sábia Na memória E a gente não tem como Metrificar Se isso Já passou do tempo Ou não Tá? Se ainda é viável Fazer isso ou não Então eu vou falar Com vocês O que eu tô fazendo Tá? Eu tô com várias contas Beleza? Aproveitando que eu tenho NFT pra várias contas E nessa pegada daí Eu tô fazendo O esquema De É Ir puxando com todas Por quê? Porque eu tenho Tem outro PC Tenho um celular Minha esposa também joga Entendeu? Então tipo assim Pra mim isso tá viável Não tá me atrapalhando Em nada Das coisas do meu dia a dia Tendo em vista Que a única coisa Que eu tenho que ficar cuidando É o procedimento Da anarquia Que é de minutos em minutos Pra poder conseguir Pegar XP Quer dizer que você Vai colher fruto com isso Zé? Não sei Não sei Não sei Inclusive Uma das contas Eu vou caixar A menina das contas Pra minha esposa Porque ela já gosta De caixar Eu vou caixar não Porque ela der dinheiro dela Ela mesmo vai caixar Isso eu vou fazer Eu vou fazer o procedimento É Então tipo assim A gente vai conseguir ver Essa perspectiva Com a barata do cash também O que eu sei Até agora Tá? O que eu sei até agora Existem pessoas Que entraram no começo Tá? Que estão conseguindo tirar 80, 60 70 dólares Ao dia Porém É uma galera Que tá muito forte Tá? E tá puxando isso Muito, muito, muito Só Eu não vi ainda Não consegui localizar Uma pessoa Que esteja ganhando No top 200 Tá? No top 1000 E já tem NFT Então por favor Se você é uma dessas pessoas Comenta aqui Como é que tá Seus lenços diários Pra gente poder traçar Uma métrica Tá? Falando no sistema de games Mano O sistema de games Ele é basicamente A mesma coisa Do Spider-Tanks Tá? Quem tem NFT Farma VP Esse VP é convertido A diferença é que aqui O VP é convertido Diretamente pra gala Ethereum Tá? Já em USDT Lá na Ethereum da gala E você faz a troca E sabe que vai ser feliz É Seria esse o procedimento A questão de toda É Você pode comprar NFT Se você tiver condições E começar a farmar esse VP Ou você pode pegar E tentar a pegada no free Tem NFT Não quer dizer Necessariamente Que você vai tá No top mil Tá? Você precisa Logicamente Aprofundar no jogo E Se especializar em algumas coisas Morar estratégias Correr atrás de equipes Fazer aprimoramentos De equipes Focar na vida certa Pro teu time Isso aí Já é uma coisa mais pessoal De cada um Como a gente tem Como a gente tem uma galera Tipo Me expor De vai meter o cash Tem a gente Já cometer o cash A gente vai ter essa perspectiva aí Eu vou trazer essa semana Tá? Se a galera quiser Se você quiser Comenta aqui Nesse vídeo Sobre isso Se inscreve no canal também E deixa o like E muito obrigado A todos os 640 up Que tão aqui Passando tutorial A vocês Do fundo do meu coração Meus monstros Então é o seguinte Deixa o comentário Se você quiser Que a gente traga essa perspectiva também Com coisas de ganhos Beleza? Porém Se você já vai caixar no jogo Tá? Não é recomendação de investimento Porém Se você já vai caixar no jogo Procure ver Pra poder fazer isso Um pouco antes Se você for caixar Isso não é uma dica de investimento Tá? Mas é porque A medida que o tempo Vai passando no jogo As coisas vão ficando Mais difíceis Beleza meus monstros? Então é isso daí Aqui é o Zete Um abração pra vocês Tamo junto meus monstros E fui!